E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade large mobile. E nós vamos fazer aqui o desafio limitado da diabinha. Então, é gente, é sempre a mesma coisa, né? Vocês vão estar falando, ah, você é muito repetitivo. Sim, porque desafio limitado é a mesma coisa, por exemplo, você precisa da cura, que é prima dana. Você precisa de um tanque, né? Um tanque é aquele pra ficar recebendo dano e ficar, né? Que é a Cavaleiro Rosa, Arauto da Luz e o Homem da Palavra. Mas eu prefiro a Cavaleiro Rosa, ok? E um atirador que pode ser a perseguidora, ou eu vi alguém usando esse aqui também, né? Mas eu vou usar o perseguidora, então, opa. Então, vamos tentar esta combinação. É a primeira vez que eu tô fazendo, eu não sei como é que é o... os Paranauê. Ô, Curcus. Os bichos tão imunes. Sabe o que eu tô achando? Eu vou matar esse cavalo, porque eu acho que ele que tá reforçando. Caracos, mano. Ó, você tem que... Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Nossa. Vamos, diabinha. Vamos, diabinha. Faz os bichos dormirem. Ô, Curcus, velho. Ah, caraca. A gente tem que sincronizar. Meu, os bichos são imunes, velho. Cara, eu não tô entendendo. Ô, ferrou. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Já sei, vai fazer o seguinte. Os bichos são imunes, né? Ai, caracos. Eu preciso de um tanque. Eu vou trocar a perseguidora pela Rainha das Neves. Porque os caras congelados, acho que ele não vai soltar essa aura de proteção, né? Ai, caraca, não dá pra... Não chega nela. Não chega nela. Isso, isso, isso. Mata, 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 mata. Tá? O negócio é guarda especial. Né? Congela aqui as bagaceiras. Agora, solta um, eles vão ficar sem proteção. Aí você usa outro especial. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Por quê? Eles ainda vão estar com a proteção mesmo congelado. Então você usa um... Isso aqui. Ou um dos dois aqui, a Cavaleiro Rosa, esse aqui. Pra meio que... Tirar a barreira, entendeu? Aí o segundo especial, ele já ataca. Deixa eu congelar esse bagaceiro aqui. Entendeu? Então você vai precisar da Rainha das Neves pra congelar os palhaços. Agora eu entendi. Ah, caraca, de novo? Isso. É, realmente, a Rainha das Neves vai fazer a diferença. Ai, caraca, vamos, Rainha das Neves. Isso, pera. Congele esses palhaços. Solta esse aqui e esse aqui. Pronto. Tá? Então, você tem que ter a Rainha das Neves. Sentindo dormido. Isso. Cara, o foda vai ser... Pegar o tempo, né? Vamos, Rainha das Neves. Vamos. Cara, será que dá com isso aqui? Os bichos estão dormindo. Hum, ó, dá, 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 dá sim. Tá? Ó, você congela esse palhaço. Ó, aí o cara fica vulnerável, tá? Então você pode usar tanto a Rainha das Neves quanto a diabinha. Tá? Tô começando a entender a bagaceira aqui. Ó, faz os bichos dormirem. Solta esse especial. Aí os caras vão ficar vulneráveis. Isso. Aí depois você... Congele esses palhaços. Oh, ho, 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 ho. Ah, mano. Morre, caracos. Isso. Vamos. Vamos, diabinha. Isso. Isso. Aí sim. Caracos, mano. Congela esses palhaços. Quebra essa barreira e... Solta a porrada. Isso. Ó, pra quebrar essa barreira, você precisa do... Usar especial. Não dá com... Ele não sabe com ataque físico. Ó, usa esse aqui. Faz o cara dormir. Quebra a barreira. E enche... Senta a porrada. Entendeu? Entendeu? Ó. Congela. Solta especial pra quebrar a barreira. E sinta a porrada. Ué. Hum. Pronto. Tem que usar dois, talvez. Faz dormir. Ah, não. Tava sem especial. Ah, caraco. Tá de brincadeira. Vamos, vamos. Isso. Foi. Foi. Ô, bagaceira, mano. Tá, então. Vocês entenderam, né? Tipo, você usa a... Essa aqui. Apetite de erva. Diabinha, né? Pra fazer os caras dormir. Usa um especial. Ou da Cavaleiro Rosa. Ou desse aqui. Pra quebrar a... A barreira de proteção. E o resto, tipo... Senta a porrada nele. Ou você faz a mesma coisa. Usa a Rainha das Neves pra congelar ele. Usa um dos especiais da... Ou da Cavaleiro Rosa. Ou desse aqui. Pra quebrar a barreira de proteção. E o resto, você senta a porrada nele. Então, você tem que... Sempre tem que ter... Um dos especiais, assim, guardados. Pra fazer essa... Essa sequência, ok? Bom, conseguimos. Mais uma medalhinha. Né? Então, eu espero que vocês gostem dessa... Gameplay. Aguardem o próximo episódio que faremos amanhã. Beleza? Então, é isso, gente. Valeu!